Eu ando pelos cantos da cidade Sempre a gritar Teu nome Te amo demais Depois que eu te conheci eu vi Que então tudo mudou pra mim Até meu gesto Já não tem graça mais Eu não sei Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Eu não sei Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Segui o meu caminho Ou então Se tenho que parar Você falava tanto que sua vida Era só minha Mas se transformou Muito estranha Por isso é que eu vivo na incerteza Desse nosso amanhã Não sei se terei você Ou se te perdi Eu não sei Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Eu não sei Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Segui o meu caminho Ou então Se tenho que parar Você falava tanto que sua vida Era só minha Mas se transformou Muito estranha Por isso é que eu vivo na incerteza Desse nosso amanhã Desse nosso amanhã Não sei se terei você Ou se te perdi Eu não sei Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Eu não sei Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Segui o meu caminho Ou então Se tenho que parar Eu não sei Eu não sei não Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Se devo ir Eu não sei Eu não sei não Se devo ir Se devo ir Segui o meu caminho Ou então Se tenho que parar Eu não sei Se eu não sei Se eu não sei